A cantora Isa, formada em publicidade pela PUC-Rio, retorna hoje à universidade para uma conversa com o professor Sérgio Mota sobre sua carreira, comunicação, convergência de mídias. O encontro está ocorrendo agora, lá no ginásio. Vamos lá? A expectativa era muito grande para a visita de um nome tão forte no cenário musical atual brasileiro. A cantora Isa retornou a PUC-Rio e reuniu vários estudantes, professores, funcionários e fãs no ginásio para um bate-papo super descontraído, a convite do professor Sérgio Mota. As arquibancadas do ginásio ficaram repletas. Na conversa, ela contou sobre a importância da PUC-Rio na sua trajetória e formação, especialmente pessoais. Relembrou o momento que viveu na universidade, falou sobre sua carreira, sobre fé e cantou. Isa ficou mais tempo do que o esperado, tirou fotos e respondeu perguntas. Que Isa continue tendo muito sucesso e retorne sempre à PUC. Importante e excepcional ver tudo o que ela se tornou e ela ficou uma grande inspiração não só para mim, quanto todas as outras mulheres do Brasil, mas saber que ela veio de um contexto tão parecido com o meu e ver tudo o que eu possa ser capaz de conquistar é muito inspirador para mim. Às vezes a composição vem assim para mim. Foi o trabalho dos anos. Gente, apareceu uma luta muitas vezes. Estava muito nervoso quando eu gravava um alto, estava maravilhoso e eu to ouvido quando eu to cantando desse jeito. Mas o processo de composição é isso. Talvez vocês estejam fazendo a coisa errada, mas ainda não fazendo o certo.